Aos 59 anos, António mantém o ar jovial e descontraído. Sob a sua batuta, já passaram quatro filhos. Carolina, a mais velha, casou, mas António ainda mantém ao seu redor, todos os dias, Matilde, Francisca e Eduardo. Oriundos de famílias numerosas, para António e esposa, fazia todo o sentido continuar a tradição. Ambos sentimos sempre que ter irmãos era muito bom e que qualquer dificuldade que haja, por facto, das famílias serem um bocadinho maiores, se ultrapassam de uma forma ou de outra. Portanto, para nós, sempre foi ponta centro. Também não me lembro de termos conversado muito isso. Há casais que, quando se casam, que já sabem quantos filhos vão ter e os nomes. Nós nunca pensámos nisso com muita antecedência e fomos tendo os filhos. Ainda se lembra do nascimento da primeira filha? Eu lembro de nascimento de todas. E lembro muito bem do nascimento da primeira. Até porque foi depois de uma noite terrível. Com o passar dos anos, António viu o seu desejo concretizado. Eu sempre quis ter filhas, raparigas, porque sempre vivia rodeado de mulheres, tinha cinco irmãs. Era filho único? Éramos seis, mas eram cinco raparigas. Eu sempre achei que lidava mais facilmente com as mulheres. E quando soube que ia ter um rapaz, fiquei um bocadinho apreensivo. Como é que seria lidar com o rapaz? Mas li perfeitamente com ele. Há 23 anos, nasceu o seu único filho. Eduardo é portador de Trissomia 21, também conhecida como Síndrome de Down. A família teve de lidar com uma situação desconhecida, mas a adaptação veio gradualmente. A necessidade de partilhar dúvidas levou-o a criar a Associação de Viseu de Portadores de Trissomia 21, a VIS PT21. Nós procurámos outros pais aqui em Viseu e juntámos-nos e achámos que fazia sentido formar uma Associação de Pais. A VIS PT21 começou e é essencialmente uma Associação de Pais que proporcionasse aos pais contactos entre pais e que, numa segunda fase, proporcionasse aos pais consultas de várias terapias que são indispensáveis nesta área, por técnicos especializados nesta área. Quer num caso, quer noutro, nós fomos muito apoiados pela APPT21 e pelo Centro de Diferenças de Lisboa. A APPT21 é a Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21. Neste momento, a Associação está muito centrada em programas mais profissionalizantes e de inserção no mercado de trabalho. Em parceria com a ASSOL, tem-se promovido alguns programas, não só dirigidos a pessoas com trissomia 21, mas a outro tipo de pessoas que precisam dessa ajuda. António é arquiteto e trabalha em casa, o que permitiu acompanhar ainda mais de perto o crescimento dos filhos. A sua paixão acabou por contagiar Matilde. O meu pai sempre me mostrou que é possível conciliar a arquitetura, ou a profissão, e a família. E acho que o facto de eu agora estar já há 3 anos a trabalhar com ele tem-me ensinado muitas coisas e tem-me permitido ter um contato com o meu pai que eu acho que só como filha eu não teria. Tem-me ensinado uma série inclusive de métodos de trabalho. Eu costumo dizer que eu inevitavelmente aprendi com o melhor. Quando nós éramos pequeninas, até aos 2 anos, nós ficávamos em casa com ele. Ele ficava-nos a embalar junto ao estirador enquanto trabalhava e nós ficávamos, ele ficava a tomar conta de nós. Depois mais velhinhas, mesmo no infantário, assim a minha mãe ia trabalhar de manhã porque ia dar aulas e então era o meu pai que nos costumava levar ao infantário se fosse precisar alguma coisa mesmo na escola ou ir buscar a hora de almoço. Vínhamos sempre a almoçar a casa. Então uma das histórias que eu me lembro do meu pai de contarem cá em casa foi uma vez que ele me foi levar ao infantário e eu gostava muito de fazer penteados, era muito criativa e então fiz assim muitos penteados com muitos puxinhos e quando a minha mãe me foi buscar no final do dia ao infantário e disse António, então mas deixaste a miúda ir assim e o meu pai, ela ia tão feliz. Então pronto, o meu pai deixava-nos ir vestidas como nós queríamos com uns penteados muito giros porque achava que se íamos contentes e isso é que fazia sentido. Tu gostas do teu pai? Nada. O que é que tu mais gostas de fazer com o teu pai? É assim também com ele. É meu orgulho, meu ídolo. Esta família possui um ritual de que se orgulha. Todos os anos realizam uma viagem onde a espaçosa moradia é substituída por uma autocaravana. O conforto não é o mais importante, mas sim os laços e memórias que se criam. Acho que muitas das histórias que nós temos como família estão muito associadas a essas férias na autocaravana de um mês no estrangeiro em que estávamos os seis, estávamos 24 horas por dia aos seis, não havia televisão, não havia internet, não havia telemóveis e, portanto, até fazíamos coisas que já ninguém faz, que era jogar às cartas e coisas de género. Líamos, era um mês do ano em que eles aproveitavam para ler muito. Pronto, é uma vivência em família que de outra forma não era possível, porque é uma vivência muito intensa, de 24 horas por dia, num espaço relativamente reduzido. estes anos todos que fomos da autocaravana e este ano que vem, vamos continuar, vamos os cinco outra vez, o que se calhar não é muito normal olhando para os nossos amigos e olhando para as idades que nós temos, os filhos continuarem a ir um mês de autocaravana com os pais, porque ir de autocaravana com os pais significa estar um mês a dormir no mesmo quarto que os pais, partilhar uma casa de banho que está dentro do quarto com os pais e, claro, nós temos a liberdade de chegarmos a um sítio e de irmos passear sozinhas, mas acaba por isso não acontecer e, portanto, os nossos meses de autocaravana são um mês em que estamos todos juntos e, pronto, e durante um mês conversamos sobre tudo e mais alguma coisa. vocês nunca vão abdicar ou enquanto puderem, não é, destas férias em família? Sim, não só porque nós gostamos, mas também porque sabemos que, principalmente para o meu pai, é uma coisa que pronto, que ele gosta. O meu pai tem uma característica que não é muito adepto das tecnologias, então, sempre que tira fotografias continua a insistir em imprimi-las porque acha que as fotografias no computador vão desaparecer. Então, todos os anos o meu pai vai imprimir 500 fotografias desse ano e guarda no álbum. Então, temos as fotografias todas super organizadas, o meu pai é muito organizado, gosta muito de tabelas com tudo escrito, todos os gastos, todas as características de cada viagem, com um mapa desenhado do percurso que fizemos, então temos os álbuns também para ilustrar cada ano da nossa vida. Numa época em que nascem cada vez menos crianças, António reconhece que nem sempre é fácil ter uma família numerosa, mas as opções que se tomam podem fazer a diferença. Eu não estou a dizer que todas as pessoas podem ter muitos filhos e que é fácil ter muitos filhos, mas muitas vezes é uma questão de opção. Não temos grandes luxos, os nossos carros têm centenas de milhares de quilómetros, não trocamos de carro. Pronto, vamos fazendo opções ao lado da vida. Para tornar possível termos quatro filhos e para lhes proporcionarmos não tudo, que é outra ideia que as pessoas têm em que devem ter poucos filhos para lhes proporcionar tudo, mas para lhes proporcionar aquilo que, quer no meu caso, quer na minha milhares, foi proporcionado pelos nossos pais, foi-nos dado as oportunidades, agarrámos ou não agarrámos. Provavelmente poderíamos ter ido ao quinto ou poderíamos ter ido ao seis, mas eu acho que quatro é um bom número. Todos eles, se não tivessem nascido, faziam que há muita falta. Legenda Adriana Zanotto